O Supremo Tribunal Federal ainda não marcou a data do julgamento para analisar o pedido de suspensão das investigações do inquérito das fake news. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República horas depois da ação policial na quarta-feira. É uma pesquisa, e uma pesquisa mostra que nos últimos dias, por conta da apreensão de documentos e equipamentos, caíram em 40% as atividades dos chamados bots, aqueles robôs que inundam a internet com notícias falsas. No meio da tarde, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Ministério da Justiça para um encontro fora da agenda com o ministro André Mendonça. A conversa durou cerca de 50 minutos. Ao deixar o prédio, Bolsonaro fez um aceno tímido para cerca de 20 apoiadores que o esperavam na porta. Menos de um minuto depois, mudou de ideia e foi ao encontro deles. O presidente se manteve calado e por cerca de três minutos ouviu queixas e pedidos antes de ir para o Palácio da Alvorada. Lá, falou pouco e também apenas com os apoiadores. Mais cedo, uma pesquisa indicou os primeiros possíveis reflexos da operação fake news, que aconteceu na quarta-feira. Em dois dias, a agência AP Exata detectou uma redução de 40% nas atividades dos robôs e perfis ligados ao bolsonarismo, isso em comparação aos picos das atividades. A queda foi de 10% sobre a média. Na ação policial da última quarta-feira, os alvos eram todos aliados do presidente, entre eles parlamentares, empresários e blogueiros. No contra-ataque, influenciadores da base de Jair Bolsonaro como deputados, os próprios filhos do presidente, aliados e apoiadores históricos entraram na linha de frente na defesa do governo. Desde a operação, eles têm atuado de maneira organizada nas redes sociais. O alvo do grupo, o ministro Alexandre de Moraes, que autorizou que as buscas fossem realizadas. O adversário de Bolsonaro nas eleições de 2018, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, ironizou a diminuição no movimento de robôs bolsonaristas nas redes sociais. O senador Vanderlan Cardoso, do PSC de Goiás, disse que há excessos e abuso de poder do STF no inquérito das fake news com ações desproporcionais e antidemocráticas, e afirmou que muitos juristas consideram o inquérito até ilegal. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, do Rio de Janeiro, preferiu tratar o tema de forma diferente. Esse assunto das fake news precisa de uma solução. O STF está investigando e tem uma CPMI no Congresso. A gente precisa pensar numa lei.